Fala pessoal, beleza? Cara, antes de você começar a assistir essa playlist, que é um básico de Java, é o básico do básico, é apenas para aprender a sintaxe, assista esse vídeo, é um vídeo curtinho que eu só vou dar uma explanada para você ver se você quer assistir ou não quer. É o seguinte, primeira coisa, a lista é essa daqui, são exercícios básicos, bem básicos, é só para você aprender a sintaxe básica e algumas particularidades da linguagem Java, né? E assim, eu resolvo eles um por um, passo a passo, e digito boa parte deles aqui, acho que até o 6 ou o 7, a partir daqui eu já começo a usar, digamos assim, copiar e colar. Então, se você quiser aprender mesmo, faça desde o começo, se você quiser ver mais, digamos assim, ah não, esse recurso serve para isso, esse recurso serve para aquilo, mas essa parte de cá, e antes de vir me criticar, eu estou aprendendo, tá? E aqui, eu fiz, montei aqui a playlist, né? Se você gostou, deixa um like aí, qualquer coisa, manda para os teus camarada aí, e é nóis, valeu, falou!